Música Vem, vem pra roda A enfocada do zagueiro E a galera Seguinte Música 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 Então daí a surpresa De todos os amores que eu tenho É com muita honra E com muito orgulho Grande que eu A minha, a sua Daí a surpresa Ai Põe paixão Daí a surpresa Lá, 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 Eu vou virar a viver, vou vir de novo A Tereninha, a Tereninha Vai começar mais um partido A Tereninha, a Tereninha A Tereninha, a Tereninha O chão, o vento Vou desfilar nos braços do meu povo Outra vez vou te dar A Lua da Crença A Tereninha, a Tereninha A Tereninha, a Tereninha Era o tom da canção Sou velho, o guerreiro O topo e canista Eu não vim pra explicar Pode conter, eu vou se dar Leva, leva, leva Leva, leva, leva Chinado e cantando Eu, a Ana, o seu balanço é me encantar Olha, vem Vem pro meu celular Eu quero vê-la sorrir Eu quero cantar Se a Maria, eu te vou Deixa eu ver É a manhã, a Tereninha É a manhã, o seu balanço é me encantar Pode avisar Quero ver a corrigir Quero ver a corrigir Eu quero cantar Se a Maria, eu já me encantar E por falar, vamos lá E por falar em saudade Com o peito e o branco na televisão Nós ondas Nós ondas do rádio Tota tua noite A onda É o espaço Minha florida Minha florida Minha florida A flor mais linda Chacrinha Chacrinha A pirene A pirene A pirene A pirene Toca A pirene A pirene A pirene Que no meio A pirene Se a Maria A pirene A pirene É a manhã, o seu balanço é me encantar Pode avisar Nego Doce a D! Quero ver a corrigir Quero ver a corrigir Quero ver a corrigir Se a Maria, eu já me encantar E por falar em saudade Pode avisar É a manhã, eu já me encantar Quero ver a corrigir Quero ver a corrigir Quero ver a corrigir Se avalia o show, deixa cá Que limpa, malha e saudade Com pele e o branco na televisão Mas volta do rato, volta do amor Amor, olha, olha, olha Olha, 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 olha Jovem de salão, show, chapinha Coranda que faz isso, meu sucesso Coranda de emoções, eu te confesso Coranda de emoções, eu te confesso Esse dia, esse dia, eu te confesso No tempo de essa frente, a restaura Se avalia o show, afastou E na vida, pode chegar Se avalia, volta a firene, toca A massa, porra, pega, vai, vai, vai Deixa crescimento, como eu vou Eu não sei nada, venha, ouve, de dor, de ser A terretinha, a terretinha Vai começar mais o gatinho A terretinha, a terretinha A terretinha, a terretinha A terretinha, a terretinha O show, o show, o meu peito O show, o meu peito É o que é o beijo Corazãoski A terretinha, a terretinha A terretinha, a terretinha A terretinha, a terretinha O que é o amor O show, o meu peito O show, o meu peito E na vida, vai, vai, vai Vai, 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 vai Eu não sei nada, pode chegar A terretinha Eu vou te mostrar, eu quero ver a sua vida Eu vou te mostrar, minha Maria, eu estou tão feita Eu vou te mostrar, meu amor E tu falar em saudade, eu perdi o branco da televisão Eu vou dar uma caixa de ato, bota no amor Eu vou dar uma caixa de amor Eu vou te mostrar, amor, amor Eu vou te mostrar, eu sou chacinha Morada aqui, país, 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 país Eu vou ligar a dizer, ou disse, vou dizer A Terezinha, a Terezinha Vai conversar mais o Brasil que já brinca Foi Terezinha, ou foi a Terezinha E eu não pedi, não pedi, não pedi O chão, não pedi, não pedi Vou ensinar o chato e o meu corpo Muita vez vou pegar A Coração, a Coração A Terezinha, a terezinha, não pode alcançar Hoje é um desejo, um bom es anyista Eu não quis fazer ficar Nós fico um zuminho, se não desculpe Eu não vim pra esse copo Põe a lata, a uma coisa mais feliz da Pode na frente, há sempre o meu brava Quero ver nossa comigo, quero ver nossa nossa Se beber mal e eu vou dar um trecho Quero ver ela cantar Se é Maria e o João Fica pra Montemnah Vivo 치 a Mais O que me imbrano da televisão Dois lotances Falsam doci Alcântica Quero saber se for Gar Pig autocum på Desabou o chão, chapinha, morada que batia, eu não vou o braço Eu vou me apontar o que eu vou me apontar, tudo do sol, vai ter marro e até a moto Nesse fim, tem tudo que você tem que me passar O teu coração de Tiara traga, vou me acabar, vou acabar Sejaia, volta a sirene do chão, avança do chão, vai dar na dor Ei, já acredito, o seu amor Eu vou ganhar na terra, pode te fazer Só que a erradinha, só que a erradinha Vai conversar, mas vou fazer Só que a erradinha, só que a erradinha Vai ter o meu partido, já queira Só que a erradinha vai ter o meu partido, já queira